Meus amores, passando no canal, trazendo mais uma receita maravilhosa para vocês. E já vou começar a fazer uma perguntinha. Você tem bicarbonato e sal de cozinha? Vou te contar o segredo do detergente sem soda. Mas antes de estar passando o passo a passo, eu peço a você que se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, pois esse canal tem vídeos novos todos os dias para vocês. Esse canal tem o benefício do membro, meu povo lindo. Se torne membro para descobrir a nova ferramenta. Valeu demais. Seja um apoiador do Bane Dicas Caseiras. Com uma quantia de R$ 2,00 a mais em qualquer vídeo do canal, em qualquer momento. Agora a lojinha do Bane Dicas Caseiras, onde está o nosso parceiro. Aí me vem Dicas Caseiras com todos os produtos que um bom saboeiro precisa para fazer as receitas, tá meu povo? Corre, vem comigo. Já bora aqui para o passo a passo? Pronto, meus amores. Estou com todas as posições mudadas aqui. Estou com a nossa jarrona maravilhosa. Tem muita gente falando, olha essa jarra. Gente, essa jarra ela pega 4 litros, meus amores. Só que nesse momento eu estou com 1,5 litro de água fria aqui dentro dela, tá? 1,5 litro de água fria, água em temperatura ambiente. Eu estou com 250 ml de vinagre de álcool, tá? O vinagre de álcool vai entrar na receita, vai deixar a nossa receita poderosa. E aqui vai poder lavar tudo. Desde o seu alumínio, o seu inox, o seu banheiro, o seu porcelanato, a sua cerâmica. É tudo vinagre de álcool. Pode ser vinagre de limão também, tá? Mexe bem. Aqui duas colheres de sopa de sal de cozinha, que é o sal refinado, tá? É o cisne. Vamos aqui lentamente. Aqui, gente, uma colher e meia de sopa de bicarbonato, que é o bicarbonato do mercado, de caixinha. Só que agora a gente vai pôr de pouquinho, não vira de uma vez, que pode suptar. Porque a reação do bicarbonato com vinagre vai ferver, tá? Coloca um fiapo. Mexe, ó. E ferve. Olha a reação. Olha isso. Fervendo. Isso, eu coloquei só um pouquinho. Vamos mais um fiapo. Ó. E se tiver encardido, vai limpar. Agora o restantezinho, já foi. Cada vez que você coloca, ele ferve novamente, ó. Aqui é perfeita. Vamos agora começar a colocar. Gente, outra coisa. Ele não muda a consistência em momento algum. Ah, Vânia, vai mudar? Não vai. Fica perfeito. Ó. Maravilha. Ele tá cheio de bolinhas. Mas as bolhas, gente, elas vão se aquietar, tá? Ó. É a reação. Eu vou pegar outra jarra pra mostrar esse caimento pra vocês, tá bom? Só um minutinho. Pronto, meus amores. Peguei uma jarrinha aqui. Eu vou mostrar esse caimento pra vocês. Lembrando que ele fica translúcido com as 24 horas e mais grosso ainda, tá? Bora que bora. Pra o que você quiser, tá? Garrafa pede bem higienizada. Ele é perfeito também, tá? Pra tá lavando base sanitária, lavar a parede do banheiro, da cozinha engordurada. Lavando em minha parede tá só manteiga. Vai desengordurar tudo. Do... A bucha. Vamos lavar ela aqui, que eu acho que tem uma... Ai! Gente, ia acabar da água da rua. Voltou. Ó a força aqui. Vou lavando a bucha. Deixa a água sair. Deixa cair aqui na bancada. Sem problema. Dá jeito, né, gente? Ó. Lembrando... Você não vai passar a bucha desse lado aqui não, tá? No inox da pia não, tá? Meu povo. É desse lado aqui, ó. Olha que perfeição. Agora é só deixar a bichinha secar um pouquinho, gente. Ilustrar ela com pano seco, tá? Beijo no core de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.